Música 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 Boas pessoal daqui é o Tocas do Nuzinho do Saldeste Fizinho do Xrun e manos, eu estará aqui Companhia Selene Second E ora boas Pessoal, tá Selene, nem aqui fala Selene Estamos aqui com o Tiago, vamos aqui no Facebook Vamos aí mais os Chubes e de jogar, já está aí O PIPO a entrar, por isso vamos para o pessoal Já voltaram, as pessoas já sabem, deixaram aí o like mesmo de destruir E até já, para lá pessoal vamos aqui para o Primeiro Xrun, manos e está aí os Chubes, nem estamos Assim muitos hoje, mas, eu não Estamos esquecendo, é este mapa É este mapa, mano, diabético Eu não sei o final deste mapa Este mapa dá mesmo diabetes Eu não sei de nenhum, nunca cheguei a nenhum Ou, nunca ganhaste nenhum Não, ganhei um, até foi hoje que ganhei Por que é que és mentir? Queres ver é a privada do do jump? A privada do do jump! What? What? Não conhecias esta skill? Não Ah pois é, manda a todos acima e tu fica O que é essa? Ei, oh Tiago! O que foi mano? What the fuck? O que era isso? O que é que está a acontecer? Tens que dizer Parecia que estava com a Optifine, não dava para mexer E esta? Ai o que? É o que? Caiu o teu cubo Ai caga, caga, não metes o micro dentro da boca, tem calma Calma, calma Está melhor assim? Tá, mas diz lá o que é que fez aquela? Tipo, a próxima toti, ali parece que saltas toti e não saltas nada E esta? Calma Ei, correu devagar, exato Correu devagar Isto é skills altamente, só é o que dá a ser youtuber E esta? Qual? Tudo escuro Ah não, meti outra, mas não sei o que é que fez Exato, não dava para saltar rápido E esta? Pera, deixa eu ver se não está alguma diferença Não, não estou a dar nenhuma nessa Não, estão lá, tudo bem Ai, esquechota Obrigado, não Checkpoint? Ai, aquilo no meu checkpoint E a cena é que eu tenho tipo, uma maçã, que passa-me um checkpoint à frente, automático A sério? Já Tipo, chega ao checkpoint final, isto é um bocado difícil Ah, que pesado Mas é que este mapa, estou-te a dizer, este mapa tem um checkpoint badamarada O último, eu não sei, tipo Tu vais te ver fodido para saber os caminhos para onde é que tens que ir É isso que eu não curto muito neste mapa Mas o mapa é fixo, mas é arredinho É que é mesmo What? Olha, estou a andar aqui pelo vidro, nem sei onde é que estou a andar Eu só tenho que me concentrar Concentra um 2G Vem Tiago, concentra um 2G Vem Tiago Um 2G Isso Um... Espera ai, um 2G Vem Um 2G Tiago, não estás na tropa Não, vais ver quantas garras aqui estas partes saltas, não estás na tropa Pronto, e agora chegamos a parte da merda Esta parte do vidro, é impossível passar Impossível não é Como é que tu passaste? A correr Bem, eu acho que é por aqui, pessoal A parte do vidro vai em shift Será que é por aqui? Exatamente Checkpoint Já estou na outra parte do vidro Já caí também Estás em primeiro, tipo Acho que estou Já passei a parte do vidro Outro checkpoint, nice Estamos a começar a chegar a merda Que é onde eu não sei pra onde Pronto, jogo checkpoint E chegamos a merda Sejam bem vindos A merdinha Usa a Massa, tio Eu acho que este ainda sei, pá O problema é que eu não sei se sei Mas se calhar vou ter que usar aqui a Massa, pessoal Porque eu não sei mesmo para onde é que tenho que ir Eu acho que é para ali para aquelas pedras Vim para um sítio totalmente random Nem eu sei para onde é que vim, só para comer Pô Vim para um sítio totalmente random Nem eu sei para onde é que vim Só para comer Vim para um sítio totalmente random Nem eu sei para onde é que eu vim Oh, que carasso Onde é que eu me metia What the fuck, pessoal Se eu não usasse a Massa Eu acho que nunca vim a ter aqui, manos Estou a falar a sério Vim para um sítio totalmente random De onde estou Tem um gajo à minha frente, off-se bem A sério? Como é que isso é possível? Ele devia saber o caminho Eu não Aposto a jogar o país 50 mil vezes neste mapa Vai ganhar ele Quanto é que apostas Aposto o que quiseres, vai ganhar o gajo Aí não me acredito Aposto que ele já sabe o mapa Ele está ali à frente, caralho Estou mesmo a vê-lo Corre, tia, corre Vai ganhar, vai ganhar ele Não me dá hipótese Ele já joga isto Ele já joga isto Ele já joga isto Olhos fechados Filho da mãe Vai ganhar mesmo Não me acredito Eu estou a ver a puta Eu estou a ver a puta do cu dele Vou ver o cu dele a ganhar Estás a ver o que é mesmo Estás mesmo Filha da puta Está a puta armada agora Calma Calma, ainda vais ganhar Eu sei que ainda vais ganhar Só se ele cai Ele vai cair Não cair, eu passo outro checkpoint ainda Oh Slane Oh, eu estou sempre a cair Oh Slane, passeio A sério? A sério, mano Olha o barulho Não posso cair Não posso cair, não posso cair Pessoal, puta de pressão mesmo GG 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 Era ali o final, mano O que é que eu disse? O que é que eu disse? O que é que eu disse? O nome renido Vejo o gajo mesmo a cheirar no meu cu atrás Eu passei oba lima reta Tipo se foda E vejo o gajo tipo em chiste Pessoal, mega like e victoria Aí já está GG mesmo Boroto, até já, mano Para lá, pessoal Segundo é que se ganhe, mano Qual é o mapa, Slane? O mapa é o Aquaduct Aquaduct Mas ok É a mesma coisa E que tal se... Não, 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 Tiago Não, não, não Não, não, não Se calhar só isto Só isto assim Filha da mãe Só mesmo para cá maldados Eu não sei onde é que há Ou assim, ou assim Ai, o que é? Isto é optify no máximo modo Não utilizas o everybody Até já sabem O everybody fucking jump Não, isto são subs reais Mano, só por causa disso É mais um jump É parte É parte Que puta de salto que eu dei É que pessoal dá altas saltos mesmo Pois e quando cai quem mais morre É, então toma isto Ou isto Ok Sei lá, eu ativo isto Nem sei o que é que eles fazem Dá um blindzinho também Ih, blind é que é chato Fua Bem, bora lá Sei que estou na frente Mas isto não quer dizer nada Ah, o cara estavas atrás e ganhaste Ei, mas já há bocado juro pessoal Foi mesmo puta de rinidinho Foi mesmo puta de rinido Estás a ver o que é tipo Estás a ver o gajo na minha frente Beijo-me uma puta de marreta O gajo estava a fazer um shift Para não cair E o tipo YOLOLOOOOO Beijo-me Eita parte Da água WTF Até parece que já nos gaste aquaductos Já as joguei uma vez Eu sei que tu és o próprio player de aquaductos Não sou nada Não é, deixa pra lá Este salem pessoal é muito modesto Calma, e aqui? O que é que eu tenho de fazer? WTF Fua da se caralho pessoal Estou-lhe a dar bem Eu vou ser mesmo faggot Vou até ao final e sabes como é que vou passar? Checkpoint Começar Exato Porque o último checkpoint é mais fácil Ei mas estou-lhe a dar bem Foda-se Oh my god Sempre por usar em merdine Oh my god Não, devem estar a usar as bolas de neve Ih, já está pipa ali em cima Foda-se pessoal, este salto é tão chato Manos Será que Selene vai conseguir AHHHHH Andá lá Tiago, dá-lhe Oh sim, dá-lhe forte Oh, eu consegui Oh my god Tá logo Sou maior Salta Tiago Caralho Estás a ver que estás a ver mesmo a pontinha do muro e cais? Isso acontece-me tantas vezes Ai, até blind eu faço saltos Se fosse YOLO Ok, já me faço Foi eu que dei blind Obrigado, não sei Nada mas Foda-se Foda-se Estou a ver muita gente já aproximar-se de mim Já não estou a curtir a situation A situation A situation A situation A situation Não lá Tiago, passei-se de gazão mesmo Isso Tiago Foda-se, até parece que sabe jogar as vezes Che É caralho O que é que aconteceu? Passei uma parte mesmo de gazão Mas de gazão mesmo tipo Olhos fechados Vou fechar os olhos Ei, consegui! E tal tipo Será que fechei os olhos? Foda-se Estou a empancar agora aqui e não salto Calma Eu não Anda Bem Tiago Alto saltos Vá lá Tiago, seu gafinho eu te merda Checkpoint marcado Isso, isso Esse linezinho Oh, ming 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 Ei mesmo? Morri por causa disso Quem é que deu? Foste tu? Não Eu maior parte das minhas cenas gasto logo nisso Que é para depois não prejudicar muito people Olha aí tu fui a ocupar Hum? Estou preocupado com os outros Queres é ganhar? Não, estou a falar sério Eu utilizo ao inicio que é para depois não prejudicar muito Se não guardar para o fim tipo Olha um gajo, enfim Mas no inicio tu dás logo alto gazão E usas isso Os gajos todos para trás Por acaso o Ebervória da Jump é muito fixe É que eu nem uso para prejudicar o Ebervória da Jump É porque é mesmo fixe Eu olho para trás e vejo todas as muito no ar E eles tipo Yeah Vamos até todo lado a dar fixe hoje Foda-se Deteste a parte das citaias mano Ui consegui passar esta parte, sou maior É o que eu digo é jogo tótilo afinal Então porquê que não estás na frente Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Pessoal este salto é foda Mas não é impossível Nada impossível Ok checkpoint Bem, este checkpoint acho que é o ultimo Eu não tenho certeza Não, o ultimo é ali ao fundo Vou usar a maçã no ultimo Vais ver a ganhar Vou fazer mesmo uma puta de uma vitória à bossa Não, tem que admitir pessoal Que é a vitória à bossa Nem sequer passo o checkpoint e victor e Ver o pessoal tira a casa puta puta Ah, mas finalmente está a voltar as vitórias Já o ultimo episodio Selene, 4 é que serranos 2 vitórias Sério? Top É o que eu digo Só não ganha isso que me queres É mais Foda-se Ei filha da mãe Eu não sei porquê que estou empancada é neste Vem Tiago, fala finalmente Talhou o... O checkpoint ficou em casa? Porquê também pedale apoio pessoal aí no chat Vocês... Puto de apoio mesmo Puto de subos mano Ah, marquei aqui o checkpoint Acho que este é o ultimo Nosso leim, curto, curto Vou clicar no lado direito Vou ganhar, curto Não, 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 Tiago Um... Dois... Três... Pessoal Repararam lá Estão-se as shits Estão-se as shits Era o ultimo checkpoint Cliquei na maçã GG Pessoal Já está Duas victories Não há mais um x-run pelo menos Por isso vá pessoal Até já Bora lá pessoal Terceiro x-run Terceiro Dois já estão vitórias Esta é excelente Esta aqui não Não é minha Tiago É impossível Espera eu conheço este Eu conheço este mar Por isso ainda é possível É possível Tiago Filha da mãe O que é que se passa? Vou agora Tiago Não caralho O que é que foi? Para ai no tempo Que nube Mas sei porque tu usaste aquela seninha Ah é? Não Ai eu sei Olha ai um jump Falou se quero fazer o air value toda jump Mas quero ver Já não fizeste Não Pessoal curta É hora do jump Eeeeeee Parteeee Puuu É que vai tudo para trás O pessoal no ar Deve ficar mesmo tipo Uau loucura Tiago da puta Não Um blindzinho O que é que você achou? Olha eu achei que foi uma merda Porque caí por isso Foda-se não estou com isso Foda-se Já tenho gente aqui Não estou a conseguir fazer aqui um salto Que é um bocado fácil até Ah é? Eu estou o mesmo a te ouvir Foda-se Estou atrás de ti Ah filha Pessoal este check point de passar a frente Porque é foda Aí está Foda Estou a falar a sério Este check point está um bocadinho foda Eu empanquei Eu empanquei Eu já passei A primeira e é isso Pessoal não me digam Terceira vitória Juro Vou dar uma roupa dela Para quarto de banho Terceira vitória Eu já não tinha assim tantas vitórias No ex-renado é da tempo Estou a falar a sério Foi de vir comigo É mesmo Se lhe não é uma olhada de sorte Ou caraca Ai que é Ah eu a pensar que estava blind Não não Há aqui um nível que é mesmo todo blind Pois é Eu tipo foda-se este blind não está para sábio Está a demorar um bocado pessoal Iiii Super blind agora Foda-se pessoal Ali foi mesmo vidente Ou carai Estás ver que é tipo a dar um salto Mesmo a pensar que vai estar um bloco E está lá um bloco Tch Foda Quem? Hã? Dizeste que puta Não Ali fora A passar Foda-se Foda-se Renman Mas será só victor ou isto? Pergunta aqui o Polo Fipino É só victor ou isto? É só victor ou o Polo Fipino Vamos ver pessoal se a última vez sei uma victor ou não É mais uma victor ou não Não Oh Céline ganhas tu esta Foda-se Não consigo Aplica-te mano Acredita em ti Como Mohamed Ali E este mapa dá diabetes porque é bué de gente Oh pronto E cá está Tiago usar os poderes do mal Isto é tudo poderes do bem amigo Muita gente impossível ao ver Foda-se mesmo Eu queria passar Estava à espera que saísse gente da frente E está aqui gente on fire e o caralho Foda-se este é que foi até impossível Porque está aqui muita gente Exato Quem passa o primeiro Se vou usar a maçã aqui Estou-me a cagar Estou-me a cagar Estou-me a cagar Estou-me a cagar E... Ah exato Eu estava na base Numa condicionada Um gajo está à minha frente Era aí do Jump Já me está à minha frente Morreu logo Isto ai é... Hardquake Mata tudo Ai agora meti aquele som Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Acho que estou na frente Não, não digam que vou ganhar Não, não digam que vou ganhar Pessoal Eu até usei o... 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 Passei o checkpoint Se eu ganhar O que é que me daste? Olha pá Dou-te... Não te posso dar nada O que é que eu te posso dar? Uns nuggets Uns nuggets Os nuggets Que já me deste Ei não, eu hoje estou a dar bem Caralho, não Estás um bocadinho Um bocadinho Um bocadão Um bocadinho O que é que o excelente está a dizer? Um bocadinho mesmo Um bocadinho Um bocadinho Não estou a falar sério Estou-me a jogar tal Que não estás vim a ver Quase que nem estou a cair O que é que se está a passar? Tem cá, não diz Somos amigos mesmo Ah, mas estou a jogar mesmo bem hoje WTF Estás, por acaso estás Foi de Ferreira ao Rocher, Tiago Sim pessoal, que eu alimentei-me de Ferreira ao Rocher Feed-a-me Veja, eu feed-me Feed-a-beast Feed-a-beast Foda-se, Tiago Foda-se Então estás a falhar WTF, nem sequer estou a bater na puta da parede E ele vai lá bater A pinheta Vem Vem Vem, está prestado a jogar Isso Slang GG A sério Not yet Oh, mas vais ganhar Por acaso Tenho que Confessar que Vais ganhar Está no bom caminho Foda-se, eu achei que pode aqui é foda Eu disse Foda-se, porquê que eu usei a puta da maçã? E blind Que menhoja Foda-se O que se passou, Tiago? A maçã dava-me jeito agora Era só clicar no lado direito E vias assim, Victor e... Ai que merda é este Por causa da lava Não me acredito Já passaste há muito da lava? Estás na lava já Estou Qual? O que tem aqueles blocos para passares por cima? Ou terra? Carris Ai o que? Ainda vais aí? Ainda vais aí? Queres que faça o que? Foda-se pessoal Não estou a acreditar nisto Não estou a acreditar nisto Eu vou perder por causa deste checkpoint Eu vou perder por causa deste checkpoint Olha para o que eu te digo Concentra-te Um, dois, e... Ainda ninguém te passou por isso Também tem que passar a ganha A sério? Aham Foda-se não consigo mano Ei pera já Não me acredito Ai meu deus Anda lá Tiago Eu confio Oh my god Tipo isto são três saltos bem grande Estás a ver? Uhum E eu estou a conseguir fazer sempre os dois primeiros agora Chega ao último Morte Foda-se Não me acredito outra vez Ai meu deus Caga em sol Destruction Estás a underscore Esta é difícil Estás os 2 blocos inesse Já estou 2 blocos Estás a ganhar Tá Afinal Di Oh my god Ok Home guy Por quê Portanto Sola 4 questioner Mas mais um Mais um mano Para mais um Moment講er Só vou de dar umas umas de base O Disco 4 mil. Na boa mesmo. Na boa mesmo. O Thiago vai ganhar este também, por isso... Mil likes. Oh pera, pera. Oh Tiago. Filha também. Isto não é juras-te, oh Tiago. Ah não, então chupa-nos. O que é? Chupa-nos. Ei, não, 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 não. É que isso não dá para sair do sítio. Ei, não me acredito, este check muito volta... Está a brincar comigo. Foda-se, estava a passar a Tottle. Voltaste ao início. Ser Thiago Ops, o que importa se voltar para tudo? Não vais ganhar este, oh Tiago. Se nem me digas uma coisa dessas. Até fico mal disposto. Não fiques. Esta vitória vai ser minha. Vai ser quem? Oh, pois é... GG! 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 Não vou matar amanhã. Por hoje chegámos por aqui, mano. Cinco ex-runs seguidos, mano. Acho que foi bom. Corro bem hoje. Corro bem. O que é que tu achaste, mano? Olha, o que eu achei foi que... Tá as decks, tá as decks. GG, 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 GG. Excelente, espera aí, mano. Pessoal é isso, espero que tenham gostado do vídeo. 4 mil likes aí, rastezinho. Foda-se, pessoal. Cinco vitórias. Cinco vitórias, mano. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Já sabem, deixa ali mega like, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.